E pela primeira vez, desde abril, o Brasil apresentou desaceleração nos casos de contágio de coronavírus. O repórter Luciano Penteado tem mais informações. Boa noite, Luciano. Laerte, Luciana, boa noite para todo mundo. Os dados são do Imperial College de Londres. Esse estudo mostra que a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil, nesta semana, iniciada agora no domingo, está em 0,98. Significa um número para quantas pessoas um infectado transmite o novo coronavírus, portanto, menos de uma pessoa. Em julho, só para vocês terem uma ideia, essa taxa de transmissão estava em 1,01, que é um patamar considerado fora de controle, de acordo com esses pesquisadores. Não significa dizer, apesar da tendência de desaceleração no contágio, não é correto afirmar, de acordo com cientistas, que trata-se de uma situação totalmente controlada, porque os casos podem voltar a subir aqui no Brasil, dependendo aí das medidas de isolamento, se elas não forem respeitadas. O outro destaque positivo na América Latina, de acordo com esse estudo, é o Chile, cuja taxa de transmissão está em 0,85. O negativo fica por conta do Paraguai, onde a taxa está em 1,98, quase duas pessoas, é bastante gente. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.